Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Carrefour, Itaú. Juntos? Agora o Carrefour é controlado pelo Itaú? Será? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, muitas perguntas chegam ao canal quase que diariamente perguntando. Nas lives, inclusive. Leandro, os cartões Carrefour é controlado pelo Banco Itaú? O Itaú é controlador da rede Carrefour? Vamos a essa nota, talvez, criaram aí na mente das pessoas que o Itaú é detentor dos cartões Carrefour. O Grupo Carrefour Brasil é o único varejista com controle sobre o seu braço de serviços financeiros, atuando no crédito ao consumo desde 2007. Temos participação de 51% do capital social, o Banco Carrefour, e contamos com um sócio minoritário, minoritário, relevante, o Itaú Unibanco. Essa característica permite, por exemplo, alinhamento entre a política comercial das lojas e o banco e capturar maior participação na carteira a partir da base de clientes da companhia. Através do Banco Carrefour, oferecemos aos nossos consumidores soluções de crédito ao consumidor e seguros de produtos através de cartões de crédito co-bandeirados Carrefour. Desde 1989, o atacadão desde 2017. Este segmento nos auxilia nas operações de varejo com soluções de pagamentos, ofertas diferenciadas de crédito e desconto em produtos de forma a alavancar nossas vendas, tráfego e fidelização de clientes. Em 31 de dezembro de 2018, tínhamos aproximadamente 6,4 milhões de contas de cartões de crédito Carrefour e 1,6 milhões de cartões atacadão, totalizando 8 milhões de cartões. Nossa atividade de crédito ao consumidor possui uma equipe de gestão qualificada e totalmente dedicada com comprovada experiência neste ramo de atividade. Adotamos o que acreditamos ser as melhores práticas de gestão de risco e análise de crédito, que foram reforçadas ainda mais pelo investimento do Itaú Unibanco no Banco Carrefour em 2012. Ter uma parceria com um dos maiores bancos do Brasil e o principal operador de cartão de crédito ao consumidor no país permite-nos ter acesso ao know-how de análise de crédito e conhecimento do setor brasileiro de cartões de crédito. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, aproximadamente 24% das nossas vendas em lojas de varejo e 23% de nossas vendas na plataforma de e-commerce foram feitas através do cartão Carrefour e 10% das vendas nos cartões atacados e autosserviços foram feitas através do cartão Atacadão, que foi lançado no início de 2017. Acreditamos que há um grande espaço para expansão adicional de serviços de crédito que oferecemos aos nossos clientes. Esta é uma nota do Grupo Carrefour Brasil. Agora eu quero trazer para vocês a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, confirmando o que eu já falo aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, que o Carrefour não tem nada a ver com o Itaú Unibanco, Itaucard, na aprovação dos cartões do Carrefour. Veja essa nota da imprensa do Itaú Unibanco. Olá, Leandro. Tudo bem? Sobre as dúvidas relacionadas ao Carrefour, segue. Temos participação no capital social do Banco Carrefour, mas não controlamos os cartões desse varejista e nem somos responsáveis pelas aprovações de crédito, pois aquele banco, com seus produtos, é operado e gerido de forma independente em relação ao Itaú. Portanto, o Itaú não tem nenhum vínculo em aprovação de crédito junto aos cartões Carrefour, nem mesmo aos cartões Atacadão. Portanto, caem por terra essas informações que vocês estão vendo nas redes sociais de pessoas mal informadas que trazem informações falsas para a internet. Mais uma vez eu repito e falo, o Carrefour e o Itaú não tem nada a ver na análise de crédito. Prova disso? Está aí a nota da assessoria de imprensa do Itaú confirmando o que eu falo para vocês. Não caiam nessas armadilhas que tem pela internet de pessoas que não têm fonte, origem da informação. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu tento trazer para vocês as melhores informações possíveis dentro do know-how que nós temos junto às instituições, bem como do nosso trabalho junto que eu faço com vocês aqui. Está certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para todos vocês aí do Nordeste, meus amigos que não perdem um vídeo do canal. Um abração para todos vocês, aos nossos amigos mineiros ligados aqui no canal, aos paranaenses ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.